Vai se mandando por aqui o Léo, Léo que começou como lateral, botou na frente, boa bola, cruzamento pra trás! Já não vale, já não vale, seria o primeiro gol do Vasco nessa Flórida Tour? Preferiu curtinha, Egnaldo, marcado pelo Low, Yedlin, brigou, Egnaldo ganhou, tá na área, cruzamento por baixo! Gol do Vasco! Nenê! Aproveitando o cruzamento do Egnaldo, Nenê! Abre o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, valeu a briga do garoto, insistiu, levantou a cabeça, botou açúcar! Vamos ver essa bola chegada, perigosa com tiro pro gol! Não faz isso não, rapaz! Meteu um veneno nela o Pizarro! Vem o cruzamento pra área, o toque do Léo, soltou o goleiro, voltou, tentou pegar! Ivan! Vamos ver aqui o Nenê, hein? Já levantou a cabeça, Pedro Raul pediu, vem bola pro gigante, Pedro Raul escorou pra fora! Caraca! Ele tentou no contrapé, tirou o peso da bola! Cara, o Pedro Raul na corrida! Só deixou bater e ela foi pra fora! Galera que tá no YouTube ali na cara! Seria o Orelhano mesmo nessa posição! Jean levantou, a bola tocada pra trás! Manda pra fora a campana! Já tava, já tava! Já tinha a posição de perdimento do Deandre e Edlin! Mas assim, o Figueiredo... Preocupa essa bola aérea do Vasco aí, cara! Pô, o Vasco é muito vulnerável pelo... Tem bola ajeitada, com o Zé Gabriel, atravessa, pro Jair, fez a fita aqui, vem tiro direto! Passa pra fora! Que tiro perigoso! Foi o Figueiredo, né? Foi! Ele abriu pro pé direito, você tá falando desse chute desde o... Tem favoritismo nesse mundo, velho! Que isso? Tirou mal, deu sobra pro Inter, Miami limpou, pintou, empate! Sensacional, Ivan! Tem goleiro, hein? Defesaça! Asconi entrou frente a frente, mandou um tiro, um passo, Ivan! Espetacular! Tá aí o filho do homem, é filho do treinador, né? Cruzamento pra área, segunda atrás, o toque de cabeça, a bola vai pra fora! É perigoso, hein? De novo, chegou o Inter, Miami! Pô, os caras comemoraram ali atrás, eu gelei, filho! O torcedor do Inter, Miami, comemorou o gol! Tudo isso que vai ser colocado, mas esses caras já vão... As costas da zaga, Ivan de novo! E vai passando uma certa... Cada vez que eu elogio Ivan, você tá com mais medo, né? Porque num escanteio desse aí, aí vai tudo por água abaixo. Mas vai passando uma certa segurança do torcedor. Chegada já é perigosa! Dominou, Gabriel Peck na área, abriu, bateu, Peck! Tava lá a zaga pra cortar, Figueiredo, pegou o rebote, dentro da área, veio o tiro pro gol! Passa pra fora, numa batida perigosa! Avaliu Eric Marcos, né? Pra bater essa bola no gol! Luzinho melhorou a parte ofensiva. Entendeu? Não, mas sim, mas aí eu nunca vi... E falhou o Alex Teixeira! Gol do Vasco! Alex Teixeira! Aos 26 minutos do segundo tempo, o Vasco faz 2x0! Que vacilo, hein? O Inter Miami numa boa! De canela, hein? De canela, hein? Figueiredo! Pediu na frente e recebeu! Figueiredo! Gol! Gol do Vasco! Figueiredo! Aos 44 minutos do segundo tempo, o Vasco faz 3x0 pra cima do Inter Miami!